Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma dica sensacional para você amiga que deseja ter aquele aumento mais rápido de massa muscular e deseja ganhar mais bumbum, mais coxa, mais músculo e massa magra. Bom, nesse vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como preparar um shake rico em proteínas que é excelente para você ingerir ele antes do seu treino ou após o seu treino. Ele vai auxiliar no ganho de massa muscular mais rápido. É uma receita rica em proteínas, fibras e carboidrato que é essencial para ter aquele aumento mais rápido de massa muscular. Lembrando que para você ter esse resultado você tem que associar treinos. Então aqui no canal eu sempre libero vlogs da minha dieta para ganho de massa muscular sem gastar muito com o que eu tenho em casa. Pra você que não assistiu ainda o link vai estar aqui na descrição. E eu tenho aquela dica rápida pra você amiga que está há muito tempo aí na academia e ainda não conseguiu aquele resultado desejado. Eu quero te recomendar o ebook Bumbu na Nuca. Nesse método Bumbu na Nuca você irá encontrar videoaulas com série de treinos e exercício físico que você precisa saber para aumentar os glúteos em apenas 30 dias. Esse método Bumbu na Nuca é 100% garantido e totalmente eficaz. Vai te dar um excelente resultado. E acessando o primeiro link na descrição você verá o depoimento das pessoas que comprou e teve um ótimo resultado. Lá também tem a foto do antes e depois, então vale super a pena. Ele é ideal para quem deseja ficar com a cinturinha fina, a barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum em pouquíssimo tempo. Vale super a pena. Esse método Bumbu na Nuca é 100% garantido e realmente funciona. Ele está na promoção Black Fighter. Então aproveita, não se esqueça de acessar aqui o primeiro link na descrição e garanta já o seu. Associando essa vitamina caseira com os treinos desse método Bumbu na Nuca eu adquiri esse ótimo resultado em apenas 30 dias. Então vale super a pena. E aqui no canal tem sempre um vídeo com dicas desse tipo. Então se você gosta de vídeos assim, deixa seu like para me ajudar na notificação desse vídeo. E se inscreva no canal para quando sair de novo vocês não perderem. Bom, agora vem comigo preparar essa receitinha caseira. Gente, aqui estão os ingredientes que vocês irão precisar para fazer esse shake pré-treino e pós-treino. Bom gente, um dos ingredientes fundamentais dessa receitinha também aqui é o leite. Vou adicionar aqui um copo de leite, mais ou menos 150 ml. Pode ser o leite integral ou desnatado. Vou adicionar também aqui uma fatia do abacate, que vai dar aqui mais ou menos uns 100 gramas de abacate. O abacate é uma fruta que ajuda muito no ganho de massa muscular. Eu vou adicionar também duas colheres da farinha de girassol. Gente, a farinha de girassol é rica em proteínas responsáveis pelo ganho de massa muscular. Ela é rica também em vitamina E, que ajuda na recuperação da musculatura no pós-treino. Possui também ácido linoleico, que é particularmente importante para os praticantes de fisiculturismo, atuando na construção, reparação e manutenção do tecido muscular. Também é rica em selênio, que é um mineral que ajuda no aumento de massa muscular. Então, é um ingrediente muito importante nessa receita. Mas se você não encontrar aí na sua cidade, você pode substituir pelo extrato de soja também, que é rico em proteínas. Esse daqui você encontra em qualquer supermercado. Eu vou adicionar também duas unidades da castanha do Pará, porque ela é ótima para o pós-treino. É rica em selênio e ômega 3. Além disso, ela é rica em gorduras polissaturadas, que ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares. Ela também ajuda no ganho de massa muscular e elimina gorduras localizadas. Então, ela é sensacional para quem está aí fazendo aquela dieta de pré-treino e pós-treino. Então, é um ingrediente também que vai fazer muita diferença no seu shake de pré-treino e pós-treino. E esse próximo ingrediente vai deixar a sua vitamina com aquele sabor sensacional. Vou adicionar aqui duas colheres do Neston. Esse Neston, ele é próprio para vitaminas e shake. Esse Neston, gente, ele é rico em vitaminas e minerais. Incluindo vitamina B1, a B2 e a B6. Então, ele é incrível. Eu vou adicionar apenas duas colheres. E esses são os ingredientes para preparar essa receitinha caseira. Bom, gente, para preparar é muito fácil. Você vai adicionar todos os ingredientes no seu liquidificador. Se vocês quiserem adoçar, eu sempre recomendo que você adoce com mel. Uma colherzinha de mel. Para não ficar muito doce. O mel é uma opção muito mais saudável do que o açúcar. Porque o açúcar no nosso corpo, ele acaba virando gordurinhas localizadas. Principalmente na região da barriga. Então, se você quer perder aquelas gordurinhas localizadas. Corta o açúcar da sua alimentação. Porque você vai notar muita diferença. Gente, essa receitinha deliciosa já está pronta para você ingerir antes do seu treino. Ou após o seu treino. Lembrando que tem que ser 30 minutos antes ou após. Apenas um copo por dia. Não se esqueça que essa receitinha é caseira. Então, você tem que fazer para ingerir na hora. Se você guardar na geladeira, ela vai perder os nutrientes. Então, sempre faça para ingerir na hora. Associa treinos e uma boa alimentação. Que eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado excelente. E não se esqueça de trazer seu resultado aqui nos comentários. Compartilhe conosco aqui. Porque é uma receitinha que realmente vale a pena. Pois ela é rica em vitaminas, proteínas e minerais. Que é essencial para que o aumento mais rápido de sua massa muscular. Lembre-se que ela não faz milagres sozinha. É só se atreinos. Porque isso é fundamental. Bom, meus amores. A dica de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no gostei. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.